Bom dia pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um difusor, um aromatizador de cheirinhos, de essências com uma maquininha de mosquito. Então é bem facilzinho de fazer. O que você vai precisar? Vai precisar de uma maquininha de mosquito com esse refil íntegro. Vai precisar de álcool. Nesse caso eu uso o álcool 70, tá? Mas fica a seu critério. E também um vidrinho desses óleos pra limpeza, sabe? Tem aqueles da Coala, tem da Bombril, tem várias marcas. Eu gosto muito de cravo e canela, mas esse que eu tenho hoje em casa é de capim-limão. Então, basicamente o que você vai precisar pra fazer então a sua maquininha? Você vai precisar... Você vai pegar, né? Depois de ter lavado muito bem, depois de ter tirado muito bem o veneno dessa maquininha aqui, você vai pegar, vai adicionar o álcool e depois vai adicionar algumas gotinhas, um pouco, né? Na verdade nem é gotinha. É um pouquinho da essência que você gosta. E vai fechar. Então, fechando, vai colocar aqui, ó. E vai colocar na tomada. Se é a primeira vez que você tá fazendo isso com a maquininha, ele vai demorar ainda um tempinho pra começar a dar o cheirinho. Mas é uma dica muito boa e... Nossa, eu não tinha dinheiro pra comprar aqueles de porcelana aqui em casa. E com essa dica, eu consegui agora deixar um no banheiro e um no meu quarto e o cheirinho realmente fica muito bom. E ele dura, assim, sabe? Um vidrinho desse aqui cheinho, você pode deixar ele na tomada, assim, ó, um dia. Só que, claro, nunca saia de casa e deixe essas maquininhas ligadas, né? Porque pode ser perigoso. Mas são dicas muito legais que eu comecei a utilizar aqui em casa e que realmente tá dando um cheirinho bem gostoso de uma maneira bem prática. O único cuidado, como eu disse no começo do vídeo, é você lavar muito bem essa parte aqui, ó. Tire o veneno todo dele, né, de dentro. Lave esse pitinho muito bem com uma escovinha de dente, alguma coisa assim, pra que saia todo o cheiro do veneno, tá bom? É isso por hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários, tá bom? Abração! Então...